Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Dio Artes. E antes de tudo deixa aí o seu like. E hoje o meu projeto aí vai ser com esses três pedaços de MDF e também vou usar aqui algumas conchas. Essas conchas que a qual já pintei com a tinta na cor dourada, tá bom? Eu vou estar unindo esses simples MDF, tá? Com essa pecinha aqui. Vou parafusar assim que vai ficar no fundo que vou formar fazendo um quadro, tá bom? Obrigada a todos e segue o vídeo. Comentem, compartilhem e se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho na opção todas para assim você não perder nenhum vídeo. E aí Amém. Amém. E aqui está o resultado do meu quadro MDF e conchas. Obrigada, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.